Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou tá explicando para vocês como que vai funcionar o sistema novo que tá chegando aí agora em julho o space time né que a tradução para o br é dimensão paralela então eu vou tá explicando para vocês como que funciona como que ele como que ele vai funcionar aqui no Brasil então vamos embora mano é o space time ou dimensão paralela ele é dividido em duas partes então ele tem a parte a primeira parte dele que é o combate que é onde a gente se enfrenta para poder conseguir qualificação para estar participando da segunda fase então as duas primeiras semanas aí do mês é o combate é a parte de qualificação e a segunda parte dele é o strongest ninja que eu não sei como que vai ser traduzido talvez seja o ninja mais poderoso ninja mais forte é alguma coisa assim que vai ser aonde os jogadores que foram qualificados na primeira fase vão estar se enfrentando para ver quem que vai ser o top lá o pódio desse sistema aí do do mês entendeu é um sistema mensal então todo mês vai ter uma temporada você vê que aí na imagem tá como é uma imagem de modelo não tá aparecendo a temporada que tá não tá aparecendo os dias que faltam para a temporada acabar mas vai estar um reloginho ali vai estar tipo um é um cronômetro Zinho ali contando quantos dias faltam para acabar a temporada qual é a temporada que vai estar então as duas primeiras semanas do mês vai ser a qualificação que é o combate e nas outras duas semanas do mês vai ser o strongest ninja que vai ser aonde os jogadores qualificados vão participar de um tipo uma chave tipo um torneio onde vai ser decidido quem que vai ser o mais forte aí aí na tela vocês vão tá vendo aí todos como vai ser interface né ela é bem semelhante ao pódio a única diferença aqui no caso é que vai vai ser entre servidores mas a gente já vai chegar nessa parte aí então vamos continuar aqui para estar participando do Space Time você precisa chegar no level 70 então nível mínimo aí para estar participando desse sistema é nível 70 e só servidores que tem 60 dias de vida vão estar podendo participar dele então servidores mais novos aí que chegarem junto com o sistema não vão poder estar participando no caso desse desse sistema desse evento aí é o Space Time consiste em batalhas de de um contra um onde você pode escolher quatro ninjas né é uma batalha comum não é igual pode que são três times né para cada lado é um time só seu então você decide qual time que vai estar lutando aí e na qualificação no caso você escolhe um time de quatro ninjas seu e é batalha automática é igual o pódio mesmo você escolhe seu time lá e eles lutam sozinho no alto e você não tem o você não tem controle sobre nada eles vão lutar sozinho ali na parte do na primeira fase né na primeira fase no combate é tudo automatizado então você tem que planejar bem o seu time porque ele vai lutar sozinho ali então é bem quando a gente monta o pódio que a gente tem que decidir quem que vai ficar em tal lugar para poder calter a tal formação então isso é ruim né mas é a forma que eles encontraram para para acabar aqui no como que vai fazer o jogador tá na online naquela hora naquele momento para se enfrentar entendeu então vai ser um sistema automatizado estilo pode o mesmo onde você monta seu time vai lá lutar e deixa ele se matar e para ver quem que tem mais sorte na hora de de focar né porque os caras computador jogando é meio doido aí conforme você vai vencendo esse pode vai enfrentando os inimigos aí você vai ganhando uma pontuação e essa pontuação vai servir para na hora de você se qualificar para tá passando para a segunda fase que é o strongest ninja conforme você vai ganhando você vai subir na sua colocação no ranking e vai ganhando esses pontinhos aí que são é a moeda do desse sistema do space time que você vai poder estar utilizando ela na loja da do sistema e vai estar podendo trocar por prêmios aí também que já já eu vou mostrar para vocês quais são bom então além de ganhar moedinha roxa que é o dinheirinho aí da da loja você também vai ganhar essa moedinha verde que ela que vai ser a pontuação conforme você vai enfrentando o pessoal aí vai ganhando deles é uma pontuação que vai subir aqui você vai adquirindo e que vai valer na hora de você se qualificar para tá passando para a segunda fase que é o strongest ninja lá para decidir quem que é o mais forte da dos servidores brasileiro aí você tem os desafios os restantes ali em cima são 10 no dia então você tem 10 desafios aí para poder estar atacando os outros jogadores e a cada desafio você tem uma espera de 10 minutos entre um e outro então é bem parecido com o pódio né que a gente tem hoje em dia aí onde a gente tem que esperar para poder ficar atacando os jogadores acredito que tenha como comprar desafios também deve custar o mesmo valor que custa lá é 10 10 cupons 10 lingotes esse daí vai ser o ícone da loja onde você vai poder estar acessando e vai estar gastando os seus pontos do space time e eu vou tá abrindo ela aí para vocês verem o que que vai ter nela chegando na loja aí ó ela vai poder também ser acessada lá pelo mesmo menu onde a gente acessa a loja de arena loja de sobrevivência os prêmios dela são bem legalzinho lá tem fragmento de fechosa tem fragmento do sasori sem marionetes que é bem bem legal né e esse pacotinho deluxe aí ó deluxe tático spec é o que eu achei mais interessante porque ele vem uma página de cada tática sabe aquelas táticas daquele sistema de formação lá então vem uma página de cada então foi o que eu achei mais interessante aí fora as linhas avançadas também né para o pessoal que tá evoluindo veste tem linha avançada vai ter os negocinho de polimento respeitinho a gente ignora né mano mas é uma lojinha aí bem interessante é uma moedinha que a gente vai pegar direto então vai ter uns prêmios bem legal para a gente ficar colocando vai ter um sistema de like também ele é tipo para você ganhar umas moedinhas conforme você dá curtida nos jogadores que estão no top aí né no pódio aí do seu space time é bem bobinho é só para você dar um like nos jogadores tem uma premiação é diferenciado uma premiação melhor que você recebe no correio se você dá like para jogador do mesmo servidor que você então o que vai ter de panelinha que vai rolar de panelinha aí para poder voltar no mesmo jogador aí para ganhar premiação melhor vai ser pior que o sistema de rosa lá que o pessoal ficava mendingando por rosa agora vai ser mendingar por like dentro do space time os jogadores mais curtidos nesse sistema de like eles vão ganhar uns títulos respectivos a cada posição que eles ganharem e esse título vai durar só pelo dia no outro dia se por acaso alguém passou ele ele perde o título e fica para o outro jogador então tem vai ter esse diferencial Zinha jogadores com mais curtida vai ser tipo aquele sistema de popular né das rosa mas vai ser um sistema de da like aí para os jogadores do pódio lá do top do space time da sua dos seus servidores ali e como que vai funcionar a divisão dos jogadores aí entre servidores para tá aparecendo no nosso 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 space time aí na hora de se qualificar talvez seja similar o do na o do na vou estar mostrando aí na tela como que eles dividiram como lá é um servidor global né no caso onde vários países participam então eles separaram cada país ali para um range de cada servidor eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês como que foi a divisória deles vou estar usando o primeiro ali ó o s ist como exemplo eles separaram as divisões da seguinte forma eles colocaram a primeira divisão sendo os jogadores do servidor 1 ao 11 aí a segunda foi do 13 ao 153 e assim por diante ali ó você vê que foi dividido por servers então os servers que eles dividiram ali são os que vão se encontrar na hora de se qualificar aqui no no sistema automatizado de pódio então foi assim que eles se dividiram lá e acredito que vai ser a mesma coisa aqui para o do Brasil só que sem as regiões diferente ali vai ser só uma região né que é do Brasil só que a divisão entre os servidores e dentro dessas divisões os top jogadores que conseguirem mais pontos que conforme você vai ganhando né do do pessoal aí da da sua divisão você vai acumulando pontos como tá ali em cima na linha aquele space time points e quanto mais ponto você tiver mais chance você tem que tá entre os 128 jogadores que vão tá podendo participar do strongest ninja então dentre todas essas divisões aí a galera que pontua mais vai poder tá tendo a sua vaga aí para o strongest ninja onde vai tá tendo o torneio lá dos mais fortes de todos os servidores então vamos falar agora sobre os jogadores que vão tá passando indo para o strongest ninja ali que é o é a segunda fase né assim que termina as duas semanas de qualificação aí do do combate você vai tá indo para o strongest ninja se você foi um dos maiores jogadores pontuadores aí da sua região né do seu o seu dos seus servidores aí no caso vão ser escolhidos 128 jogadores de todas as regiões no total para estar participando do strongest ninja então tem que fazer de tudo aí para pontuar o máximo que puder para poder ter vaga garantida para o strongest ninja porque é bem competitivo essa parte então a galera aí que consegui sempre os primeiros lugares aí dos seus servidores né da sua região ali de ser de servers vão ter mais chance de estar sendo qualificado para o strongest ninja e eu vou tá mostrando para vocês agora como que funciona a divisão dos grupos aí como vocês podem estar vendo aí os jogadores 128 jogadores que forem qualificados naquela primeira fase de combate eles vão ser divididos nesses oito nesses oito grupos e dentro desses oito grupos vai ter as lutas que eles vão tá fazendo para tá se qualificando saindo desse grupo e indo para o para para a batalha final ali para as quartas de finais ali onde vai tá vai estar sendo decidido quem vai ser o campeão aí do space time aí do mês então eu vou tá mostrando para vocês agora como que é a divisão dentro dos grupos como que fica cada jogador lá dentro aí na tela vocês estão vendo como que vai ser a divisão dos grupos esse daí na verdade é o grupo a você vê que os jogadores são todos divididos em duas chaves aí no caso onde eles vão é o primeiro colocado da primeira chave ali vai tentar o da direita na final e vai estar sendo o primeiro do grupo onde ele vai estar concorrendo lá o o campeão do space time então cada grupo vai ter uma uma tabela aí uma chave como essa onde vai estar todas as informações dos jogadores que vão estar nessa chave aí é aleatório os jogadores de que saíram da qualificação eles vão ser misturados aí dentro de todos esses grupos então você pode acabar dando azar de pegar um ninguém aí logo de cara dentro do seu grupo ou às vezes você pode pegar um grupo bem tranquilo e conseguir passar dele facinho e tá chegando lá na nas quartas de finais lá nas oitavas de finais lá do torneio como vocês podem ter percebido ali tem como você assistir naquele botão watch e tem como você apostar nas lutas naquele botão do lado direito o bet tem como você tá apostando nos jogadores que estão lutando né e tá assistindo eles aí então a cada partida aí você vê que tem um reloginho do lado que é o tempo para começar a luta deles então é um sistema legal aí que dá para você poder assistir a galera mesmo se você tiver participando do torneio já terminou a sua luta você pode ir lá tá assistindo o jogador de algum grupo de alguma chave lá específica e se você clicar para assistir a luta essa é a tela que vai aparecer para você da luta aí onde os caras estão se preparando para lutar então o chat ali ou tem um chat onde o pessoal tudo que tá assistindo vai se comunicar e conforme eles estão falando vai passando lá lá em cima da tela as mensagens então tem como desabilitar isso se a pessoa não quiser ver porque pode acabar atrapalhando um pouco a luta né mas aí ó cara pode trocar a formação ele pode mexer em tudo que ele quiser ali antes da luta ele tem aquele tempo ali para ele poder se preparar e assim que ele tiver pronto tem um botãozinho embaixo dele ali onde ele clica que tá pronto então aí ele pode lutar entendeu entendeu já começar a luta se o outro cara também se já se preparou e você tem 10 minutos para se preparar e por acaso você não se preparar nesses 10 minutos e não entrar ali na hora da luta você automaticamente perde um dos rounds né são três rounds então se você não entrar ao tempo ali você perde vai o ponto para o outro cara e não precisa esperar os 10 minutos você tiver pronto você se prepara o outro lado ali a uma essa formação tudo dá que você tá pronto e outro cara do colocando que tá pronto também a luta já começa automaticamente e são é melhor de três né quem ganhar duas já vence automaticamente e é como uma raposa tem um horário certo que você tem que tá lá no horário certo para poder tá lutando não é até qualquer momento do dia vai ter um horário específico que vai estar marcado lá sua luta então tem que se atentar a isso e na hora que deu o tempo lá entra no space time vai estar sua luta lá seu adversário também mesma coisa e já começa a luta ali não tem muito segredo não é só não se atrasar não perder aí porque você acaba perdendo à toa e vamos para o botão aposta ali então para ver como que funciona a parte de apostas né desse sistema assim que você clicar em apostas você vai ver que vai abrir essa tela aí onde você pode apostar em um dos dois jogadores e a moeda de troca que esse sistema usa é um tal de chips é o bet chips que você vai estar ganhando trocando aqueles itens de material que a gente usava para fortalecer equipamento sabe aquelas pedrinhas aquelas aquelas cristais vermelhos bagulho assim eu vou estar mostrando aí na tela para vocês eles que vocês vão estar trocando numa no lugar de transação ali específico para poder estar ganhando esse tal de chips que é onde você vai apostar aí nos jogadores para poder pegar mais chips entendeu então você não ganha nada a além desses chips aí na hora de apostar nos jogadores e esses tipos você vai usar para poder estar trocando também por alguns prêmios que eu vou estar mostrando aí na tela para vocês esses aí são os prêmios que dá para trocar é umas prêmios bem bobinho né você vê que é um pacotinho de magatama nível 2 poção de estamina pequena aquelas roupinhas funa roupinha verde tem mais coisa ali embaixo mas provavelmente deve ser roupinha azul e roupinha roxa então eu tenho uns prêmios bem bobinho mas se for ver que era coisa de material que tava parado então pelo menos dá vazão para eles aí e não fica aqueles negócio parado ali no na bolsa lá então pelo menos a gente troca por alguma coisa útil né nem que seja uma coisa básica então a gente vai estar apostando esses chips aí nos jogadores aí dependendo de quantas pessoas apostou naquele jogador a recompensa diminuir né é como se fosse um sistema de aposta que a gente já tá acostumado a ganhar a ver que é o azarão assim por menos cogitado a ganhar vai dar mais prêmios e o cara que já tá mais cogitado a ganhar ali no caso que todo mundo apostou nele vai dar menos retorno então é um sistema de aposta simples ali onde e vencer vai vai tá presente ano quem acabou apostando no cara aí e tem também os tokens que você pode apostar esses tokens eu vou mostrar aí para vocês na tela um negocinho bem bobinho mas se você for ver o retorno que ele dá pode acabar sendo interessante se você souber o resultado da partida entendeu eu vou estar mostrando aí na tela para vocês o token o token você compra ali com a sunad mesmo ali na parte de troca você pode apostar 10 vezes e você compra por 10 lingotes então é só por lingote que você vai poder tá comprando os tokens e se você por acaso acertar o resultado da pessoa que você apostou o toque em ganhar você vai ganhar 20 cupons de retorno então se você sempre souber o resultado aí sempre acertar vai ser tipo um tente sua sorte só que vezes 10 entendeu o ruim que aqui você só vai ganhar 20 cupons sendo que não tem sua sorte você pode ganhar 30 ou até 50 então tem que pesar bem para ver se vai valer a pena comprar esses tokens para apostar na galera aí então falamos da parte de apostas já falamos da como pode assistir a luta dos jogadores então vamos entrar na parte aqui agora do saindo dos grupos assim que os jogadores começarem a se enfrentar lá nos grupos e já saiu o campeão de cada grupo eles vão para essa fase aí ó para essa tabelinha aí para essa chave e você pode reparar que ali embaixo tem um monte de balzinho um monte de balzinho brilhante que conforme você vai avançando nos grupos você vai ganhando as lutas você vai poder resgatar aqueles prêmios ali eu não sei dizer o que que ganha neles deve ganhar cupom deve ganhar espetinho aqueles bagulho aqui no br só deve dar um monte de espetinho e carne aí você vai resgatando eles conforme você vai avançando pela pela fase de grupo aí tem a fase das quartas de finais a semifinal é o prêmio final ali você vê que cada uma representa um prêmio uma fase que você enfrenta e ali que você vai estar enfrentando os jogadores mais fortes de cada grupo né os que se destacaram em cada grupo que avançaram em cada grupo e que foram para não parar nessa chave aí para ser o space time expert aí o mais forte de todos os do servidor brasileiro e é isso né esse sistema ele o problema dele que eu vejo é que o pessoal eu cheguei a ver o pessoal explicando sobre o sistema tal vendo por cima pessoal falou que é sistema tipo arena na verdade onde o space time não é tipo arena ele é ele vai a força do cara mesmo então se o cara tiver com uma veste um refino alto bastante força vai prevalecer isso entendeu não é tipo arena onde o refino que prevalece então não se iludam é um sistema que vai ser só para quem é forte mesmo só para os cashier né é onde os caras vão se provar aí ser o mais bolado mais absoluto aí do servidor brasileiro meu ranking quando eu pensei em fazer ele era voltado para esse sistema porque eu queria que o pessoal tivesse ciência de quem que era os mais fortes do servidor brasileiro aí então é a melhor hora de você saber aí de você sapear lá no ranking quem que são os caras fortes quem que pode dar trabalho para você quem que você vai enfrentar o pessoal já vai chegar falando a gente já sabe quem que vai ser o campeão não sei o que mas é um sistema que tipo é tem bastante surpresa mano tem bastante comp aí que pode acabar sendo um problema para muito nego forte então se você souber jogar você tiver uns ninja limitada e top você pode acabar se saindo aí contra nego muito forte eu já vi muita luta de space time no NA onde um cara com 20k de força 30k de força a menos ganhou dos jogos maluco por causa de composição então antes da gente chegar já falando a gente já tem um campeão não sei que tá certo que tem nego muito forte aí né a gente sabe que o ninlin e o capuxa aí são disparado nos servidores a tem aquele aquele pessoal lá do top 5 lá pessoal que tem 100k de força vai se se destacar não vai ter jeito entendeu mas nada que possa estragar o sistema que possa fazer que o sistema seja chato é muito pelo contrário é um sistema bem divertido porque de certa forma ele vai premiar todo mundo né o pessoal não vai conseguir a veste bolada é falando em veste bolada eu vou mostrar para vocês aí a veste que vai estar dando é uma veste muito top né você vê que o bagulho é um absurdo mesmo é aquela veste de cima ali a branca estilo Hokage ali é uma veste que é o top 1 que vai receber então só o top 1 desse space time vai receber no mês então é uma vez que vai ficar para o mês aí no quando terminar a temporada ele vai perder essa veste aí vai ter que a classificação de novo aí tem que passar por tudo aquilo para receber a veste de novo receber o título de novo e a de baixo é para o segundo terceiro e quarto colocado desse space time então essa veste aí vai estar representando o o pessoal aí que venceu no space time lá de cada grupo e então é isso eu acho que eu já consegui falar sobre tudo do space time já não tem muito o que falar mas é desejar boa sorte aí para todo mundo que vai participar é um sistema que é voltado para quem é forte mesmo não tem jeito não tem como a gente falar falar mas é injusto fosse frio né mas é é isso mano não tem não tem como falar que o sistema não vai ser voltado para quem é forte porque é um jogo voltado para o pessoal que está investindo né que tá deixando a conta forte então a gente já meio que sabe quem que vai ser o top colocado ali mas a premiação para free né a troca de pontinho lá os negócios ajuda também né o pessoal deixar a conta mais forte então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha conseguido explicar tudo para vocês se eu esqueci alguma coisa se tiver alguém que joga no na aí que já participou de um space time queira trazer mais informação aqui deixa aí nos comentários que qualquer coisa eu faço uma parte 2 aí mas acho que deu para sapear bem o sistema para poder mostrar bem é melhor do que eu chegar lá no no post oficial lá do da oasis lá e lê só para vocês o que que tá dando o que que vai ser o evento preferir procurar saber ler ver o pessoal participando para poder estar passando mais informação aí útil para vocês beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até o próximo vídeo mano que eu vou estar falando sobre o sistema de amizade valeu aí tamo junto e até o próximo